Olá, bom dia! Oi, gente! E chamo com mais um vídeo sobre a rotina de Sofia e de Ana Clara. Gente, é... A Sofia acordou hoje umas seis e meia da manhã e aí ela ficou quietinha não abuseou e foi mamãe! Vou mostrar aqui pra vocês ela perto que tá aqui com a mamãe já ajeitou o bambanho dela diga olá, pessoal! Diga olá! Sim! Ana Clara, ela tava dormindo eu chamei ela pra me dar uma ajudinha esse aqui é o Alex é o irmãozinho dela mais velho Oi, galera! Então, gente, hoje eu vou mostrar um pouco pra vocês que eu vou levar ela hoje pra tomar a vacina, certo? Agora são as oito e meia eu não tomei café ainda só fiz escovar urgente lavar o roxo e troquei de roupa, né? Então, agora eu vou dar o banho de Sofia pra às vezes... Vixe, muito difícil eu tô se embolando ela agora tá com três meses mas tá começando a ficar se embolando Então, eu vou agora mostrar pra vocês o banho dela como sempre, né? pela manhã então, assim ela acordou mama e vai tomar banho depois do banho é que eu faço qualquer outro tipo de de atividade e sem falar ó, já tá com sono ela é assim ela o horário da manhã é o horário que ela mais dorme entendeu? então, assim se eu for fazer alguma coisa pela manhã o horário é o melhor o horário que eu tenho pra fazer é pela manhã né, Sofia? Ana Clara também hoje vai pra escola eu vou cuidar aqui rápido porque, assim o horário da manhã é muito corrido pra mim porque é o horário que eu tenho que ajeitar o almoço deles pra poder ele ela e o Alex ir pra escola então, assim eu tenho que ir correr tá? então, vamos lá eu vou cuidar agora vou colocar ela aqui gente vou tirar a roupinha dela certo? e vou dar o banho dela aí daqui a pouco eu volto pra vocês certo? quando ela estiver pronta ok? vou tirar a roupinha dela eu gosto sempre de colocar ela pra dormir quando tá frio esses banhozinhos de manguinha assim porque ela fica bem quentinha é muito bom agora, às vezes ela não dorme com esses viu? a noite geralmente ser fria mas tem dias que tá quente ela usa dorme com o de manga certo? então, gente eu vou dar banho nela e daqui a pouco eu retorno pra vocês ok? já dei banho em Sofia mãe a Ana Clara já tomou café já escovou os dentinhos o cabelo filho, o que foi? o que foi? quem tá conversando? gente ela é a pioca da mamãe então, ela já tá com um pouquinho de soninho eu vou levar ela agora pro posto pra tomar a vacina certo? vou terminar de arrumar ela aqui pintar o cabelinho colocar o lacinho eu vou colocar aqui pra poder falar com vocês então, gente ela agora tá com 3 meses aí ela vai tomar a vacina hoje porque era pra ela ter tomado semana passada que ela completou dia 15 3 meses e eu fui 2 vezes no posto e não tinha agulha um absurdo né? não tinha agulha para beber então, por isso que ela não tomou ainda certo? mas eu vou levar ela agora pra ela tomar vai ficar aqui dentro e vou pegar ela aqui agora e gente ela agora tá com o cabelo caindo olha só não tá ralinho os cabelinhos dela algumas pessoas falaram pra mim que era pra usar óleo de coco assim, eu não sou nada contra quem usa óleo de coco mas eu não tô usando no cabelo dela e também não vou usar ela tava com o cabelo bem cheinho aí agora começou a cair bolinha, bolinha, bolinha quem quer bolinha? você quer bolinha? eu não uso o shampoo no cabelo dela porque eu acho que ela é muito novinha da Ana Clara eu usei shampoo da Jonson aquele neutro mas dela eu não usei aliás eu usei de umas duas vezes quando ela tava receneacida e aí eu não usei mais ela gostou da bolinha agora vamos colocar o lacinho é pega aqui Ana Clara chega o que? o laço fala mãe é dessa? é que eu não tô vindo da frente eu não sei se for ruim pronto 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 Sofia já está prontinha como vocês verem eu já coloquei esse outro bode novamente nela gente eu tô usando o bode nela do tamanho pra seis meses por quê? porque os bodes que ela tinha de de zero a três meses nenhum dá nela mas ela perdeu muito rápido aí eu tive que comprar de seis meses aos nove aí fica um pouquinho folgadinho mas se a gente observar tá quase bom nela ó tá vendo? que ela tá muito gordinha graças a Deus né mamãe que eu estou ganhando peso saudável então eu compro assim tô comprando agora todo o tamanho de seis meses ela tá com três mas aí tá usando bem maior já está com sono então eu vou dar de mamãe acabou dormindo então era umas oito e meia aquela hora que eu tava falando com vocês ela dormiu já é dez e meia e ela se acordou agora porque a Ana Clara pegou ela porque senão ela tava dormindo ainda como ela não pode tomar a vacina dormindo aí a gente teve que acordar ela pra poder ir se não ia perder a manhã todinha ela não iria de novo tomar certo? vou agora colocar o meu conforto no carro e vou para o posto até já oi gente eu tô aqui com a minha irmãzinha né a minha mãe tá dando ela aqui olha ela aqui olha como ela tá ela tá meio feliz mas tá meio triste também por quê? porque ela vai sair vai mas ela vai levar a vacina vai levar aquela vacina vai doer e ela tá botando um negócio na boca Sofia você está pronta pra ir? hum? não tá pronta? olha aí bom a Sofia já está aqui prontinha o negócio dela já está pronto a minha mãe vai começar a dirigir e quando a gente chegar lá a gente volta né Sofia? gente eu coloquei ela aqui no bebê conforto certo? coloquei o cintinho ela como tem só três meses né esse bebê conforto dela ele tem que ficar é desses pequenininhos aqui porque ele tem que ficar virado pra cá ó tá vendo? o correto é esse quando ela completar um aninho é que eu compro o outro que é virado pro banco da frente certo? ó como o Tia Rinde nem imagina que vai ter uma exerção exerção não vacina mamãe vou então eu passo aqui pra Ana Clara então gente minha mãe vai começar é começar não a gente vai agora lá pra o posto e quando a gente estiver chegando lá eu talvez volte ou não porque como eu falei no começo do vídeo tem gente que não gosta de ser gente que não gosta de ser gravado então por isso eu não sei se eu vou poder gravar lá tá? vou deixando por aqui e quando a minha mãe estiver chegando lá é eu falo com vocês agora eu fico com a mãe então gente eu tô indo agora pro posto certo? vou levar ela pra tomar vacina e se der pra me gravar lá eu gravo certo? de lá do posto quando ela tomar vacina eu vou passar rapidinho que eu vou levar o tablet da Ana Clara pra agir de aconselho que ela brincando com o irmão acabou que quebraram a tela do tablet dela aí eu vou ver se eu consigo passar em algum lugar na volta depois que eu desce a vacina em Sofia certo? então até daqui a pouco oi gente a gente chegou aqui né mãe? cara me deu um soninho agora é como a Sofia tá? e eu vou dar agora pra manhã porque eu vou tirar ela daqui do bebê conforto então amanhã é tudo contigo gente acabamos de chegar aqui no posto certo? eu vou agora agora eu vou mostrar aqui pra vocês o posto tá sem movimento pelo menos que tá aparecendo né? eu acho que por dentro tá pior tô vendo baixando poucas pessoas então eu vou agora vou levar ela então se der pra me gravar ela tomando a vacina eu gravo né? não sei também se a enfermeira gente agora ela vai chorar o senhor não gosta nem de ver segura aqui olá gente Sofia já tá no carro agora olha só queiga mamãe como é que ela está gente? o Ibe a perninha foi a outra perninha que ela tomou a injeção a injeção não tomou a vacina chorou os olhos cheio de lágrimas olha a carinha dela dizendo não gostei vai chorar contigo é ela tomou nessa perna aqui a vacina como vocês viram né? aí ela chorou chorou mas eu vim pro carro agora dei o peito a ela né mamãe? deu o peito a ela ela mamou bastante aí se acalmou aí agora eu vou pra casa eu fiquei de passar em outro lugar mas não vai dar porque como dá eu vou lavar pra casa pra colocar gelo né? porque a gente tem que sempre que dar a vacina tem que colocar gelo né? dar compressa com gelo colocar ela no bebê conforto e vamos pra casa então gente tchau ela depois que tomou aquela vacina que a gente filmou pela manhã mais cedo né? que agora é só meu dia ela chorou bastante e aí eu dei o peito a ela ela se acalentou certo? a Ana Clara já almoçou vai pra escola que é a cor pronta que a coisa que falta é passar um batom e pronto toda vaidosa e sofiazinha do maior sono olha gente bom então vou pular que judiante tomou facina hoje levou pulada nessas coisas opa aqui pra coisa olha gente é uma assim que eu falei com vocês coloquei ela na cama a minha caminha e ela se acordou depois eu via ó ó ó ó as perninhas ele tomou a vacina mexendo tudo gente olha só ó tá vendo aqui com o irmãozinho tá vendo como eu dei eu já fiz a completa essa do gelo e dei também eu tirei a nozinha pra ela não sentir febrezinha né ela acordou não tá abusada né mamãe sim tá olhando pro irmão passando é diga tchau né Clara Alex tá olhando pra escola pise sim tá olhando pra câmera conversando é sim mamãe olha já vai com o dedo na boca gente ela tem uma mania de colocar esse dedo na boca e ficar chupando não pega a chupeta já tentei todas as formas da chupeta ela não pega agora o dedo vai e não vai ela tá com o dedo na boca mamãe disse que você chupar dedo assim ó já saiu a tiarinha tá doendo dela chega mamãe ajeita ajeita me deixa então gente vamos passar nossa tarde assim em casa até os outros dois babies chegar pra poder ficar com ela e eu ajeito ao lado da casa porque hoje como eu saí cedo com ela pro posto pra dar vacina eu não olha o irmãozinho dela aqui oxe já veio ele então vou esperar eles chegarem de 5 horas da tarde pra segurar ela pra ter uma derruma a casa então vou passar a tarde aqui com ela no quartinho mamãe dando muito amor e muito carinho né mamãe tira essa parte mamãe do cabelo é então até mais gente olá estamos de volta e eu vou mostrar um pouco pra vocês agora mais um pouco da rotina de Sofia pela noite certo então assim gente vou mostrar aqui a ela que já está reclamando atrás de tomar bom banho né mamãe ela fica assim todos os dias quando dá esse horário ela já sabe pra tomar banho então ela começa a ficar um pouquinho agitada então ó aí eu vou dou banho dela então pela manhã ela não tem hora fixa pra tomar banho certo quando ela só acordar muito cedo que hoje hoje ela acordou cedo mas tem dias que ela acorda tarde então geralmente eu só dou banho depois que ela se acorda o horário não tem horário definido eu dou banho às vezes 8 horas às vezes dou banho 9 né então assim não tem horário certo agora é a noite esse período de sede às 6 e meia é sagrado banho dela eu tenho que dar esse banho dela é mamãe sim eu vou mostrar pra vocês agora o que eu vou usar nela agora certo eu vou usar esse macacãozinho de manga que hoje tá chovendo tá muito frio hoje eu vou usar essa lavanda de onço porque eu uso a hidratação da mamãe bebê e vou usar como sempre essa pomada ver pantol que é a que ela usa desde recém-nascida sim mamãe eu quero tomar meu banho logo olha como ela fica reclamando pedindo banho e vou mostrar agora um pouco a Ana Clara que chegou da escola certo tá aqui já está com sono porque hoje acordou um pouco mais cedo foi comigo mas ela não dorme agora não viu gente é ilusão tá assim mas depois que ela toma café ela fica é faz o tempo da escola que eu faço junto com ela e depois disso ela assiste vai com o notebook né mamãe e aí depois ela dorme olha a outra aqui ó reclamando sim bora mamãe tá vendo gente eu vou agilizar aqui vou dar banho ela agora ó reclamando se é o banho daqui a pouco eu mostro pra vocês como foi que ela ficou tá ela já tomou banho agora como está formosa está com a cara de que não está muito muito feliz está um pouquinho meio joada queria chorar tá no paz mão não mostra olhando pra irmão olha 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 o que é isso você está tirando pra irmão você está lindo pai e irmão a gente vou furar ó já coloquei coloquei a meinha nela certo assim vamos mostrar os pacotinhos de amor da mamãe a outra também o meu pacotinho mais velho então gente o Dede Sofia foi isso espero que vocês tenham gostado mostrei um pouco da rotina dela geralmente a rotina dela geralmente é isso só muda quando eu saio pra algum lugar que aí não tem como não mudar mas quando eu não saio ela se acorda do banho depois chama o café ajeita a casa a Ana Clara a rotina dela é a mesma também ela se acorda toma café e fica um pouco me ajuda depois ela vai pra aula aí chega de 5, 5, 5 e meia quando chega aí toma banho vem me ajudar agora com Sofia Sofia agora vai ficar um pouco acordada né mamãe e aí sim e aí a Clarinha fica com ela e eu vou ajeitar a janta né porque daqui a pouco o marido chega então tem que estar com a janta já pronta e até eles chamem a gente pra jantar né senão ninguém come então gente olha só pra aqui e que você não dá vontade de apertar de tanta por por isso e agora tá numa face que tá babando pega a fralda na Clara dela tá babando que só ela e fica chupando esses dedos e frega sim mamãe olha ela fica ó já tá com sono quando eu falo que ela dorme as pessoas dizem Ana mas só deve dormir nessa menina eu falo pois é já deve mimindo é sim então gente espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal vou no canal da Aquila Clara a gente tava gravando tive que parar porque ela começou a abusar chorando um pouquinho abusando né mamãe querendo colo então ó isso já é sono já gente então eu vou parar por aqui deixa eu dar aqui a Ana Clara então gente a Routão se inscreva no canal e se vocês quiserem que eu grave a minha rotina vocês comentem aí embaixo que eu faço um vídeo e posto pra vocês certo eu agora vou ajeitar o café a janta e vou arrumar o resto de umas coisinhas dela por aqui e a Ana vai ficar com ela que daqui a pouco ela vai dormir então foi isso espero que vocês tenham gostado beijos gente ó depois que a irmãzinha pegou ela no colo que tirou do berço calou-se parou o drama né que ela faz um drama pra ir pro colo depois que vai na mesma chanta ela se cala muito dengosa mas tem razão mamãe bota muito o dengo né tem colo pra segurar então gente esse é o meu vídeo do a rotina de Sofia espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal deixe seu like e até o próximo vídeo certo beijos olá olá ó olá olá tchau